Por um acaso eu te conheço A pior primeira impressão que eu já senti Falando e falando sobre mim Aquele dia parecia não ter fim Você me chama sem parar Meu olho cansa de virar Tentando chamar a atenção Me dourando a impressão Tempos se passaram Me virou um clichê Mas o que eu faço pra você perceber? Acho que era que não venha insistir Eu já disse Vaza daqui E abrir minha impressão Motive a opinião Vaza daqui Por um acaso eu que aguejei Já disse eu Nunca te amei Falando e falando sobre mim O dia não tinha fim Você me chama sem parar Eu posso te ignorar Você com flores na mão Perdendo meu coração Tempos se passaram Tempos se passaram Não virou um clichê Mas o que eu faço pra você perceber? Eu acho que era que não venha insistir Eu já disse Vaza daqui E abrir minha primeira impressão Motive a opinião Vaza daqui